É um pássaro, é um avião, é o super-homem, super-homem, os monstros mecânicos, mais rápido que um veloz projétil, mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de pular altos edifícios com um só salto, o bebê de Krypton é agora o homem de aço, super-homem. Dotado de surpreendente forma física, o super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal metropolitano, Clark Kent. Capaz de pular altos edifícios com um jornal metropolitano, Clark Kent. Capaz de pular altos edifícios com um jornal metropolitano, Clark Kent. Capaz de pular altos edifícios com um jornal metropolitano, Clark Kent. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lois, o que está fazendo aqui? Apenas dando um toque feminino nessa história. O monstro mecânico, afastem-se! Vem, seu tonto! Vai agarrar você! Espere aqui, vou dar um telefonema. Não, não. Sim, depois dou todos os detalhes, chefe. Muito bem, Lois. Vamos. Lois! Parece ser um trabalho para o super-homem. Crição P spreader. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As joias. O que fez com as joias? Você vai poder ler no jornal de amanhã. Você vai me dizer o que houve com aquelas... A CIDADE NO BRASIL Ah, não vai dizer. Isto vai fazê-la mudar de ideia. Oh, o super-homem. 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 O super-homem destrói monstros mecânicos. Inventor preso. Recuperados milhões em joias roubadas. É uma história maravilhosa, Lois. Obrigada, Clark. Mas devo tudo ao super-homem.